Menos filhos por família, mais acesso à escola e a trabalho com carteira assinada. É o que mostra a pesquisa do IBGE sobre indicadores sociais, divulgada hoje. Hoje, a família brasileira é formada em média por três pessoas por casa. O número mostra que na última década houve uma redução na quantidade de moradores por residências. O motivo é a queda no número de filhos. Em 2014, foram 174 crianças para cada 100 mulheres. Menos crianças, porém, mais acesso à educação e desde cedo. O total de crianças de 4 a 5 anos na escola passou de 61% em 2004 para 82% em 2014. A proporção de pessoas de 20 a 22 anos, que concluiu o ensino médio, foi de 45% para 60%. Ao mesmo tempo que aumentou o número de adolescentes que não trabalham e podem se dedicar somente aos estudos. Também aumentou a quantidade de estudantes até 24 anos que estão na universidade. Era um terço. Agora são cerca de 60%. Houve um aumento, uma ampliação do acesso à universidade, da população, como eu coloquei, de 18 a 24 anos de idade. Isso muito, também como eu já havia colocado, pela melhoria do fluxo escolar. Então, assim, uma maior proporção da população termina o ensino fundamental, termina o ensino médio e se insere nas universidades. Da mesma forma, políticas voltadas para a inserção da população na universidade estão surtindo efeitos. No mercado de trabalho, a pesquisa mostra o aumento da formalização. Há 10 anos, menos da metade da população que trabalhava tinha carteira assinada. Hoje, 57% tem emprego formal e a garantia dos direitos trabalhistas. Mesmo entre os trabalhadores sem carteira, cresceu o número daqueles que contribuem para a previdência social. A quantidade de pessoas que trabalham por conta própria, seguradas pela previdência, praticamente dobrou na última década. Atualmente, mais de 27% contribuem. É o caso da Dirce, que depois de se capacitar no ramo da construção civil, resolveu se juntar com outras mulheres, começar o próprio negócio e oferecer serviços de reformas domiciliares. Ela optou pelo regime do MEI, o microempreendedor individual, que contribui para a previdência. Mais ou menos 5 anos, eu entrei no sistema MEI e eu me sentia completamente à vontade e segura para trabalhar, contrato com os clientes. Eu via que eu tinha, além de fazer o trabalho que eu gostava, do jeito que eu gostava com as pessoas que eu gostava, eu também tinha a segurança, a segurança que o modelo convencional da sociedade oferece.